A Gente Precisa Voltar Só agora percebi o quanto eu errei Eu hoje acordei procurando você de manhã Fiquei na saudade de um beijo cheirando a maçã Me bateu uma saudade que eu não pude controlar Me perdoa se eu voltei a telefonar Por favor, não me estive, eu preciso dizer Que de noite no quarto é ruim sem você Mas é bom pra nós dois te prometer Se ver outra vez É bom pra nós dois separados assim Se juramos amor pra você e pra mim Nosso orgulho é o culpado de tudo que a vida nos deu Eu hoje acordei procurando você de manhã Fiquei na saudade de um beijo cheirando a maçã Me bateu uma saudade que eu não pude controlar Me perdoa se eu voltei a telefonar Por favor, não me estive, eu preciso dizer Que de noite no quarto é ruim sem você Mas é bom pra nós dois te prometo Se ver outra vez É bom pra nós dois separados assim Se juramos amor pra você e pra mim Nosso orgulho é o culpado de tudo que a vida nos deu Por favor, não me estive Por favor, não me estive, eu preciso dizer Que de noite no quarto é ruim sem você Mas é bom pra nós dois te prometo Se ver outra vez É bom pra nós dois separados assim Se juramos amor pra você e pra mim Nosso orgulho é o culpado de tudo que a vida nos deu A maior vez A maior vez A maior vez Você conhece A maior vez A maior vez A maiorza A maior vez A maior vez للhomme A maior vez A maior vez A maior vez Obrigado.